Os donos de pesquisa operacional 1, estamos de volta para falar agora sobre um outro modelo, que é um modelo de fluxo de caixa, que vai ser bastante interessante para vermos algumas características sobre modelos matemáticos com questões de tempo. Então, basicamente, o que a gente vai falar é o seguinte, a gente tem aqui a nossa região de São Paulo, e a empresa B detectou uma coisa interessante, que é o seguinte, o pessoal lá que toma decisões e fica no centro da cidade, que cuida dos investimentos da empresa, detectou o seguinte problema, a empresa B quer melhorar um centro de distribuição, e para fazer essa melhoria, eles vão precisar de R$ 500 mil, tá? Só que aí o que eles vão fazer? Eles vão pagar a construtora esse valor primeiro no terceiro mês, R$ 150 mil, e depois no sexto mês também o mesmo valor, e finalmente no sétimo mês eles vão pagar R$ 200 mil para fazer a melhoria nesse centro de distribuição, tá? E aí o que acontece? Você tem quatro opções de investimento, que a gente vai ver daqui a pouquinho, numa tabela daqui a pouquinho, e esses investimentos você vai colocando dinheiro nesses investimentos para fazer a quitação da obra, tá? Então a ideia é, como é que você vai colocar o seu dinheiro nesses quatro investimentos para minimizar o total de dinheiro que você precisa gastar para fazer o pagamento dessa obra, tá? Então basicamente é isso aqui, esse esquema, né? Você tem um dinheiro inicial que você vai investindo entre as opções que você tem, esse dinheiro, parte dele vai sendo gasto, digamos assim, para melhoria do centro de distribuição, e parte dele vai sendo reinvestido para as outras opções que você tem mês a mês, tá? O que a gente tem que tomar cuidado com esse problema é que, na verdade, a gente tem várias opções de investimento, mas cada uma delas também tem uma característica diferenciada. Então, por exemplo, a primeira opção eu posso investir só ao longo de um mês e já posso fazer o resgate dela. Já a opção 2 não, eu tenho que fazer o resgate após dois meses. A opção 3, três meses. E a opção 4, seis meses. Então aqui você tem os meses de resgate. A opção 1, eu posso resgatar no mês 2, no mês 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Já a 2, ó, 3, 5 e 7. A opção 3, só no mês 4. A opção 4, só no mês 7. E aqui está a taxa de retorno associada a cada uma das opções ao longo do período de investimento. Então, por exemplo, após seis meses, a opção 4 eu tenho 9% em relação ao valor investido inicialmente. A opção 1, após um mês, eu tenho um valor de 1,1 de retorno em relação ao valor investido. Muito bem. Então vamos dar uma olhadinha na opção 1, que é de uma duração de um mês. Como é que funcionaria ela? Eu posso resgatar nos meses 2, 3 e 4. E aí eu fiz esse esquema aqui para a gente entender melhor o que significa isso. Então, por exemplo, suponha que eu estou aqui no primeiro mês, no primeiro dia útil de janeiro, aqui seria o dia 2, no caso, não o dia 1. Eu faço uma aplicação e essa aplicação eu vou estar resgatando, então, em fevereiro. Faço o resgate dessa aplicação. Posso pegar esse dinheiro que rendeu ao longo desse um mês, com um retorno aqui de 1,5. E aí qual que seria o próximo passo? Bom, esse dinheiro rendeu, eu posso reinvestir esse dinheiro. E esse dinheiro sendo reinvestido, então, no próximo mês vai ser resgatado. Eu posso utilizar ele ou posso reinvestir ele novamente. Essa é a dinâmica que a gente tem desse problema. Fazer o reinvestimento, o resgate, enfim, até você fazer os pagamentos, minimizando a soma inicial que você vai precisar. Bom, é isso, pessoal. Então, nas próximas aulas a gente vai aprofundar mais um pouquinho sobre esse problema, como é que a gente vai resolver, formular, enfim, como é que a gente vai lidar com esse problema matemático. Obrigado e até a próxima aula.